Foi com casa cheia que se realizou o primeiro dia aberto da Skox. A iniciativa do Sport Club Operário de Sem Solos teve como principal objetivo dar a conhecer os números do passado e as perspetivas para o futuro desta aldeia, que se quer afirmar como a capital da música portuguesa. Apagam-se as luzes e o espetáculo começa apresentado pelos jovens João Silva e Filipe Cartacho. Contou ainda com as atuações de Just Thunder, uma banda da região e o grupo Loto. No final, houve ainda tempo para algum humor, sempre num ambiente boa disposição. Mas vá aqui para comer. Já sei como é que é. És tu e os autores e os presidentes. Põe-se aqui, põe-se aqui só bem para comer. Este dia aberto acabou por revelar ainda uma surpresa para muitos dos habitantes. A realização do Festival Bons Sons entre 13 e 17 de agosto deste ano. Os fãs de música portuguesa deixam agora de esperar dois anos para ver e ouvir as suas bandas preferidas. Uma pata, uma leve, porque é uma gata, dois poentes e rabalias. Obrigado.